E aí, bora bater um papo de operador? Dentre os diversos modos de funcionamento do Exact Apply, um que se destaca é o modo de auto-seleção, onde eu tenho duas pontas trabalhando ao mesmo tempo e onde elas trocam de modo automático, dependendo do meu range de velocidade que eu vou trabalhar. Para mim conseguir fazer a configuração do modo auto-seleção, eu vou entrar em menu, barra e bicos e através da configuração do Exact Apply, eu vou ter que entrar em configuração manual, desabilitar o meu modo pulsação, então desligamos e botar no modo de progressão automático. Assim, automaticamente, minhas duas pontas estão habilitadas para trabalhar nesse modo. Vocês já sabiam dessa funcionalidade? Conta para nós aqui nos comentários! Mas a pergunta que fica é...